Um imunizante de ação dupla pode ser realidade em breve. A Pfizer e seu sócio alemão BioNTech anunciaram nesta quinta-feira o início da primeira fase de testes de uma vacina de RNA mensageiro que combina a proteção contra a gripe e a covid-19. De acordo com o grupo farmacêutico americano, um fármaco combinado poderia simplificar as práticas de vacinação contra estes dois patógenos agentes respiratórios. O imunizante levaria potencialmente a uma cobertura melhor para as enfermidades. No comunicado, as duas empresas informaram que a vacina combinada será testada nesta primeira fase em 180 voluntários nos Estados Unidos. Pfizer e BioNTech desenvolveram um dos imunizantes mais usados no mundo para combater a pandemia de covid-19. Os grupos americanos Moderna e Novavax também já anunciaram testes com vacinas combinadas contra a gripe e a covid-19.